Pinho Marques, romântico e apaixonado Eu queria amar um pouco menos você No meu coração, só a pane vai parar de bater Se eu pudesse, tirava esse meu coração Pra deletar a saudade e o toque das suas mãos E parava de sofrer, e parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Eu queria amar um pouco menos você No meu coração, só a pane vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra deletar a saudade e o toque das suas mãos E parava de sofrer, e parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando Parará, 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 papá Parará, 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 papá Ei, vou te mostrar o meu poder Você vai pirar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra cá uma volta no meu mundo Desventar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir I am so good, so good Vai amor, me faz sentir tudo de novo Tu me dá um beijo bem gostoso Só Deus a pra me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar Parará, 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 papá Parará, 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 papá Ei, vou te mostrar o meu poder Você vai pirar Você vai pirar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo, desventar os sentimentos mais profundos Essa onda se quiser pode pedir, I am so good, so good Vai amor, me faz sentir tudo de novo, tu me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo, tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz, você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim, o nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde, eu preciso flutuar Pois só quem sonha, consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz, você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim, o nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde, eu preciso flutuar Pois só quem sonha, consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz, teu universo eu viajei Vem me guiar, me conduz E pra sempre te amarei Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Pinho Marques, romântico e apaixonado Portal do Arrocha O que combina com frio é o cobertor O que combina com a noite é o luar Praia e mar só combinam com calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo acupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo acupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém Todo anjo acupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém É, 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 é Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Estou sozinho nesse apartamento Por que será que a saudade não passa Como eu queria ficar com você E de repente escuto no rádio Aquela música falando de nós Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo tua voz Por que você me deixa assim de lado Meu corpo não se entrega outra pessoa Não sabe o quanto estou apaixonado Do abandono me deixam à toa Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Por que você me deixa assim de lado? Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe o quanto estou apaixonado No abandono me deixa à toa Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tento se desculpar você, não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar você vai perceber Que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei de um jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você Acabou Acabou Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Pinho Marques Romântico e apaixonado Por você Por você Entrego a minha vida Eu faço de tudo E pra te defender eu enfrento o mundo Não faço outra coisa a não ser te querer Por você Faço cair Faço cair Faço cair das nuvens Que uma aquarela Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Outro seguro Por você Tem mais cores Tem mais cores que uma aquarela Tem mais cores que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Porto seguro Pra nossa paixão O teu olhar Brilha bem mais Brilha bem mais Que a luz De mil estrelas É a paixão Mas pura e verdadeira Chama que cedeia O meu coração O teu amor Tem mais cores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Outro seguro Pra nossa paixão Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso de amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Binho Marques Romântico e apaixonado Deixe quem quiser falar Do meu lance com você Deixe quem quiser falar Eu te amo E não quero te perder Eu não devo a ninguém Sou dono do meu nariz Da vida faço o que eu quiser A gente só faz o que pode Quem não pode se sacode Fico olhando eu ser feliz Olha meu amor Não é da conta de ninguém Se a gente se curte Pra que complicar Esquece de tudo E vem me amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso de amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso de amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Deixe quem quiser falar Do meu lance com você Deixe quem quiser falar Eu te amo E não quero te perder Eu não devo a ninguém Sou dono do meu nariz Da vida faço o que eu quiser A gente só faz o que pode Quem não pode se sacode Fico olhando eu ser feliz Olha meu amor Não é da conta de ninguém Se a gente se curte Pra que complicar Esquece de tudo E vem me amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso de amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Se eu fosse você Eu ficava comigo Esfria a cabeça E deixa o povo falar Se o nosso caso de amor Foi um erro Eu erro de novo Só pra te amar Só pra te amar Vinho Marques Romântico e apaixonado Portão da rocha Isso é coisa do destino Eu sofri mas estou indo E hoje eu vou resistindo Essa dor me consumindo Quero aprender a viver Sem você Eu te amei e você sabe Não merece essa maldade Sofrimento que invade Inimiga da verdade Sua infidelidade Apagou Os sonhos que eu tinha Pra nós dois Os planos eu deixo Pra depois Pra depois Por que você insiste em me ligar Me tortura, ignore E adora, me faça chorar Por que não me esquece De uma vez Te desejo O bem apesar do mal que você fez Por que você insiste Em me ligar Me tortura, ignore E adora, me faça chorar Por que não me esquece De uma vez Te desejo O bem apesar do mal que você fez Me fez Me fez Eu te amei e você sabe Não mereço essa maldade Sofrimento que invade Inimiga da verdade Sua infidelidade Apagou Os sonhos que eu tinha Pra nós dois Os planos eu deixo Pra depois Pra depois Por que você insiste em me ligar Me tortura, ignore E adora, me faça chorar Por que não me esquece De uma vez Te desejo O bem apesar do mal que você fez Por que você insiste em me ligar Me tortura, ignore E adora, me faça chorar 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 Do mal que você fez Porque você insiste em me ligar Me tortura, ignore Me tortura, ignore E adora, me faça chorar 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 Te desejo O bem apesar do mal que você fez Me fez Me fez E essa vai pro meu amigo Cirnante Cerqueira O cigano mais apaixonado de Candeias Garçom Por favor me arranje Um canto reservado Bote um CD Daqueles bem chonado E desce uma cerveja Sem pena Sem dó Que hoje eu tô na pior Garçom Me fala Quem nunca sofreu Por amor Mas sem você Deve saber Como estou Bebendo nos bares E sofrendo só E hoje eu tô na pior Eu vejo o seu rosto Num copo de uísque Num cartaz na rua Eu estou morrendo De saudade sua Tô ficando louco Sem essa mulher Ela me deixou Me sacaneou Tô me sentindo nada Bebo nos botecos Turmo nas calçadas Mas volto pra ela Se ela me quiser É obsessão Obvidade de cão Traga mais cerveja Pra ter se espanto Essa tristeza É obsessão Ouvidade de cão Ouvidade de cão Pra quem sente mágoa Cachaça é água E lava o coração Portão do arrocha E pra cantar comigo Eu convido O meu amigo Tairone Cigano Deixa comigo filmar Vamos tomar cachaça Meu patrão Garçom Garçom Por favor Me arranja O canto reservado Bote um CD Daqueles mencionado E desce uma cerveja Sem pena Sem dó Que hoje eu tô Na pior Garçom Me fala Quem nunca Sofreu por amor Mas sem você Deve saber Como estou Bebendo nos bares E sofrendo só Que hoje eu tô Na pior Eu vejo seu rosto No copo de uísque Num cartaz na rua Eu estou morrendo De saudade sua Tô ficando louco Sem essa mulher Ela me deixou Me sacaneou Tô me sentindo nada Bebo nos botecos Durmo nas calçadas Mas volto pra ela Se ela me quiser É obsessão Covida de cão Traga mais cerveja Pra ver se espanta Essa tristeza É obsessão Covida de cão Pra que sente mágoa Cachaça é água Que lava o coração Que lava o coração É obsessão Covida de cão Traga mais cerveja Traga mais cerveja Pra ver se espanta Essa tristeza É obsessão Covida de cão Pra que sente mágoa Cachaça é água E lava o coração Cachaça é água Cachaça é água Cachaça é água Muito bem Quem é o dono dos seus olhos O site oficial do Arrocha Quem é Quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono dos seus olhos Quem é Quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim Que você gosta Deixo com seus sentimentos Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos Quem é Quem é Quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim Que você gosta Me dê só uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Quem é Quem é Quem é Quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre Do meu lado Pinho Marques Romântico e apaixonado Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, diga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis, vou te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta, volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta, volta Volta, volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 Coisas esotéricas me passam na cabeça Tô louco dizendo antes que eu esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Meu coração Binho Marques, romântico e apaixonado Sofri mais Sofri mais, ainda te quero Mesmo sabendo Que não me amas Que não me quer mais Não vou negar, te amo demais Sinto sua falta Todas as noites Olhando estrelas Vejo teu rosto E então me perco em teu olhar E diz que não vai me deixar Tenho tanto amor Pra te dar Eu não vivo sem você E mesmo assim Tento sobreviver Fica comigo Só mais uma vez Fica comigo Que eu posso te prender Ao meu lado Dispenso a solidão Fica comigo Te dou o meu coração Sofri mais, ainda te quero Absolutamente tudo sobre a rocha Mesmo sabendo Que não me ama Baby Não me quer mais Não vou negar Te amo demais E diz que não vai me deixar Tenho tanto amor Pra te dar Eu não vivo sem você E mesmo assim Tento sobreviver Fica comigo Só mais uma vez Fica comigo Que eu posso te prender Ao meu lado Dispenso a solidão Fica comigo Te dou o meu coração E cada vez Que te quero mais Você vem Você vem Rouba a minha paz Quando fecho os olhos Sonho com você Só com você Fica comigo Fica comigo Só mais uma vez Fica comigo Que eu posso te prender Ao meu lado Dispenso a solidão Fica comigo Te dou o meu coração Vem comigo Estou em suas mãos Só contigo Que eu encontro a solução Vem comigo Estou em suas mãos Fica comigo Te dou o meu coração Meu coração Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor sim Só sei que já sofri demais Mas para mim Para mim Não acabou Quero seu amor Quero seu amor de novo Quero seu amor de novo Quero seu amor de novo Acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora eu sei o que é amar Agora eu sei o que é amar Eu jamais Eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar Tudo acabar Tudo acabar Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que sonhei O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Legenda por Fábio Definar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto